Tem muita gente que tem medo de fazer polvo e daí eu resolvi fazer uma receita pra vocês provando que é bem fácil. Arroz de polvo. E de quebra a gente vai harmonizar com uma Bohemian Pilsner da Brewine Leopoldina. Então você já sabe, né? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudinho dessa receita super saborosa. O primeiro passo dessa receita vai te deixar de queixo caído. Uma massagem relaxante com sal grosso e ervas, mas se você não tiver as ervas em casa, só o sal grosso resolve. Cobre ele todinho e deixe ele curtindo a vinda por 30 minutinhos. O sal vai trabalhar pra deixar a carne mais macia e mais saborosa. E se liguem que esse é o primeiro bizu dessa receita. Preparados pra um caldo de dar água na boca, começamos com o clássico. Azeite, pimenta do reino, cebola, cebolinha, cenoura, tomina e fresca e alho. Essa combinação já deixa qualquer prato irresistível. Mas espera que tem mais, hein? A segunda dica de ouro é o extrato de tomate. Ele vai dar uma cor e sabor incríveis pro seu caldo. É como se o caldo ganhasse vida. Experimenta aí e me conta o que você achou. Mas não deixa de fazer, hein? Você vai se arrepender se não fizer. Chegou a hora de colocar a mão na massa e dar aquele sabor todo especial. Um dos temperos que você mais gostar sem medo de ser feliz. Só não esquece do vinho seco, hein? Ele faz toda a diferença. Não vai economizar agora, né, cara? Quanto melhor o seu vinho, melhor o resultado. Nada de colocar vinho suave ou aquela marca vagabunda de 13 reais. Seja muquirana não, hein? Você vai refogar tudo pra misturar os sabores e deixar o seu povo ainda mais gostoso. Vai cobrir com um pouquinho de água, vai deixar fervir. E depois você vai colocar em fogo baixo, tampar e cozinhar por 45 minutos. Se o seu povo for grandão, pode ser que precise um tempinho a mais, mas relaxa que vai valer a pena. Tomilho fresco, alho, tomate cereja, grão de pimenta do reino e cobre tudo com um bom azeite extra virgem. Fogo baixo e deixa confitar por uma hora. Vai por mim, isso fica um luxo. O preparo do arroz é igualzinho ao que você faz aí na sua casa. Azeite extra virgem e alho. Muito alho. Seis dentes pra deixar um sabor super especial. Refoga bem o alho. Depois você vai refogar bem o arroz. Coloca mais um pouquinho de azeite só pra dar mais sabor, né? E pra deixar tudo ainda mais saboroso, a gente vai usar um pique especial. Mais um bizu dessa receita. O caldo do coco. É isso aí. O caldo no qual o povo foi lentamente cozido. Ele vai dar um sabor incrível ao nosso arroz. Acredita em mim. Agora você vai tampar, abaixar um pouquinho o fogo e deixar esse arroz cozinhar. Depois de 45 minutos cozinhando bem devagarinho, o nosso povo tá pronto. Olha que beleza. Macio, suculento e cheio de sabor. Agora você vai cortar ele em pedaços médios e reservar pra finalização do prato. Pô, vai me dizer que isso aí não tá indo pra caramba, hein? Pra finalizar o nosso povo com chave de ouro, você vai usar uma técnica bem simples, mas que faz toda a diferença. Eu usei uma frigideira de ferro, mas qualquer uma serve. Usa que você tiver. Você vai colocar azeite extra virgem em manteiga. Isso vai dar um sabor incrível. Coloca o polvo que absorveu todos aqueles temperos e aí você vai dourar muito bem. Fazendo isso, você cria uma camada muito crocante por fora e macia por dentro. Isso vai aumentar o sabor e a textura do seu prato. E essa técnica vai realçar todos os temperos, deixando-se ainda mais especial. E chegou a hora de finalizar essa receita. Você vai adicionar uma concha daquele caldo mágico do polvo ao nosso arroz. Depois vai colocar o tomate e os alhos confitados. E acredita em mim, isso vai ficar muito bom. Dá um sabor incrível no prato. Mistura tudo muito bem para incorporar todos os sabores. E agora vai adicionar o nosso polvo todo lindo e dourado. Só cuidado para não fazer besteira que nem eu fiz. E para dar mais um toque, a gente vai adicionar cebolinha picada. Mais um pouquinho de caldo para deixar ele bem molhadinho. Mais um pouquinho de azeite. Filho, azeite não quer demais, já não? E pimenta do reino. Aí, galera, vocês já sabem, né? E partir para o abraço. E vocês acham que eu esqueci da harmonização? Olha ela aí. Essa receita ficou maravilhosa com a Bohemian Pilsner da Brew Wine & O'Boldine. Preciso falar que eu gostei muito e ainda usei o copo da hora da gelada do meu amigo Serjão. Faz a sua receita e me diz aqui embaixo o que você achou dela. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?